Saudações, João Rei, diretamente de Abu Dhabi, mais especificamente estou no Palácio Ao Atã, e a mensagem que eu te quero deixar hoje é falar sobre o valor. Muitas das vezes nós queremos ir a um próximo nível, muitas das vezes nós iniciamos e somos sócio, ou somos membro, ou na verdade somos empresários como eu e tu somos, sim, iniciamos uma jornada empresarial, e uma palavra muito importante é valor. Dar valor a nós, darmos valor à nossa equipa, darmos valor ao nosso sistema educativo, darmos valor ao Network Marketing, à indústria e darmos valor à empresa. Mas a mensagem que eu te quero deixar são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Muitas vezes não valorizamos as pequenas coisas, e muitas das vezes almejamos um Team Leader, um Diretor, um Senior Marketing Director, só que a única forma de alcançarmos o próximo nível é valorizarmos aquilo que nós já temos hoje, porque um líder tem que ser grato, um líder tem que ter uma visão e tem que ter uma atitude positiva com a vida, porque essa pessoa que tem uma atitude positiva, já tem uma visão, já lidera pelo exemplo, já valoriza o sistema educativo, está nos webinars de câmara aberta, com papel e caneta, essa atitude positiva gera liderança, essa atitude positiva gera que as outras pessoas te vejam e digam assim, ele sabe um caminho, ele sabe por onde está a ir, e ele realmente tem um ABC, e esse ABC muitas das vezes encontras no teu sistema educativo, nos vídeos, nos livros, nas formações, e se tu dás-te esse valor, permites consumir esse valor, tu vais crescer com a pessoa, e quando tu cresces com a pessoa, e quando tu tens essa educação empresarial, quando tu fores falar com a pessoa, com um prospecto, com um amigo, quando tu fores transmitir uma visão, tu vais falar de conteúdo que tu já consumiste, e como tu te tornaste uma pessoa de valor, a pessoa que olha para ti e diz assim, calma, eu tenho muito a aprender com esta pessoa que está ao meu lado, ao dia de hoje, de quem é que tu te queres conectar? Se nós pensarmos, eu e tu, em toda a nossa vida, nós nos conectamos com pessoas, e muitas das vezes nos deixamos influenciar, muitas vezes de professores, muitas vezes de pais, se tu és religioso, de um pastor, ou de um padre, ou de um político, nós nos deixamos influenciar por pessoas que têm alguma influência na nossa vida, e a mensagem que eu te quero deixar é, e se tu escolheres os teus mentores, e se tu escolheres os teus professores, e se tu escolheres as pessoas que te vão influenciar pela positiva, e que já têm a vida que tu queres ter, já têm as viagens, já têm os em aumento, já te sabem falar como tu queres falar, já sabem posicionar no mercado como tu te queres posicionar, já vivem a vida como tu queres viver, tu tens esse poder de escolher, então a minha sugestão é que tu escolhas os mentores, é que tu escolhas as pessoas que tu realmente visualizes esta pessoa, já tenho a vida que eu quero ter, então eu vou fazer exatamente igual, e se tu estiveres disposto a fazer durante 3 a 5 anos de forma exatamente igual, tu provavelmente vais ter exatamente o mesmo resultado, então me despeço diretamente à Abu Dhabi do Palácio, foi um gosto estar aqui contigo, o João Reis, e vou-me despedir com o nosso único e genuíno yes!